TAPINAS COMEÇANDO 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 nos tons dessa forma, desde já, eu abençoo vocês tudo, principalmente a diretora, a Rosicléia, as professoras, os pais, as mães, essas criançadas, o molecada, tudo, principalmente o doutor, o senhor, o corvietal, o corvietal também, né gente? Mas vamos lá, cadê o, cadê o talho do noivo? Esse paiás deve estar moitado em algum lugar, pode entrar os padrinhos, as madrinhas, também. É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Por isso, criatão, isso tudo de jeito pra te estimular um sofrimento eterno, mas vamos lá, cadê o talho do noivo? Esse paiás deve estar moitado em algum lugar. Pois não, seu pai, pode achar que nós achamos ele de qualquer maneira e traz esse estrupiço pra cá. Cadê seu documento? Passo pra cá! Preciso reconhecer o indivíduo. Para a ordem do Egito, mais ou menos, da Silva. Perfeitamente! Positivo! É você mesmo que nós estamos procurando. Pode passar a mão nele! Se eu te comento, faraó do Egito, mais ou menos, da Silva. Se eu te comento, você mesmo é meu filho que nós estamos caçando. Agora só está fartando a talha também. Meu amor, meu amor! Eu quero ser você A alegria de uma cidade Para um prazer do dia Iluminando a sacada Eu quero ser você A confiança no que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Quero ser você Quero ser o teu lado Encontro o misterado Arrepio de meu Se eu te comento Se eu te comento Finatinha Ó De fontina Tira o certo Sim senhor, seu pai Ah, tem uma coisa por conta Seus padrinhos e suas madrinhas Dão uns presentinhos pros cês Começarem a vida Primeiro cê começa a banda de cá Mas depois manda de lá Aqui 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 É uma Escovinha Pra você fazer Um migalzinho de cor Pera bem gostoso Paranoi Obrigado Aqui 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 Pra você trabalhar Obrigado Eu Aqui 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 minha filha, um relógio pra você não perder a hora do comer Obrigada Aqui meu filho, uma salmão pra você tocar umas rodinhas Obrigado Aqui minha filha, vou inscrever você fazer um cafezinho bem gostoso pra nós Muito obrigada minha filha Aqui meu filho, um padrão de café pra você fazer um cafezinho pra nós Obrigada meu filho Aqui minha filha, um patinho Aqui minha filha, um patinho Espera aí que você é um bocadinho, precisa fazer um macarrão com o pato pra nós Obrigada Aqui meu filho, um espécie pra vocês pra Alex, é tão bonitinho Obrigada meu filho Aqui minha filha, um chapéu pra você trabalhar Obrigada Aqui meu filho, um chapéuzinho pra você trabalhar Obrigada meu filho Aqui minha filha, um patinho pra você fazer um cafezinho pra nós Obrigada Aqui minha filha, um papineiro pra você fazer um cafezinho Bem gostoso Obrigada Muito obrigada Aqui meu filho, uma coisa pra você pegar um fubá pra gente Obrigada Aqui minha filha, um chininho pra você deixar a sua casa bem Muito obrigada Aqui meu filho, um pino com o mijo, um fubá pra gente Vou deixar que eu não mijo não, hein? Aqui, minha filha, uma bananinha pra você fazer uma comida bem gostosinha, tá? Obrigada. Aqui, meu filho, umas bananinhas pra me cortar a bananinha na sua casa. Obrigada. Agora que o céu está tudo mais ou menos agitado, eu vou dar a bênção pra amor de acabar com esse enforcamento. O povo tudo desse A.E.A. sabe bem que a gente tem umas burocracias para cumprir. Se tem alguém contra essa situação, manifeste agora nunca mais toque nesse enforcamento. Esse talis com um gueto catirrola com minha filha e prometeu casar com ela. E diante dessa presente situação, ela existe uma posição da sartariedade e do senhor, seu padre. Pode entrar essa outra praiaça que nós a resolve tudo e complica mais um cardíaco. O que você conseguiu colocar? Senhor documento Dinadinha, donzela, da boa surpresa e consta pelada? Sim, dinheiro e padre Agora que você está... De pobre basta eu Eu não caso mais que esse talho faraó do Egito mais homem da Silva É nunca mais Meu Ricardão arrezou meus pobres Que vocês vivam na alegria do dia a dia Comendo pão de cada dia Arrumando umas meninas e trabalhando todo dia Já que não tem solução Eu encaro esse canhão Qualquer coisa eu arrumo um ricardão Pelo amor de Deus De novo não Os seis dois estão mais que abençoados Pode pegar essa estralainha dos seis aí E partiu no lado de mim Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Quando eu disse pro povo lá em casa Que viver me cobrava despedidas Foi o vale a me Deus Nossa Senhora Os meninos saíram na corrida Pra avisar para toda a vizinhança Que eu estava já quase partida Os amigos vieram e levaram Só pra mim me tratando a saída Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso Retá-Mundo Banso E assim o tempo foi passando A história dos corpos se contando Onde eu venho ali na minha frente Quero dois olhos lindos ensinando A paixão me bateu feito um feitiço Eu pensei que a comida então